Atravesei a fronteira As ruas, finalmente te encontrei Tu estavas acompanhada e eu nada te falei Tu estavas acompanhada e eu nada te falei Tua vida fiquei sabendo e isso me fez sofrer Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Pra meu rio grande eu voltei e só meu pingo entendi A descrença e o desengano que minha alma sentia Meu pingo já não existe, esse fiel companheiro Com tristeza eu derrubei sua cocheira e seu potreiro Com tristeza eu derrubei sua cocheira e seu potreiro Vou andar sempre sozinho e não quero mais sofrer Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver Não és mais a gauchinha, dona do meu viver